Como criar um pendrive bootável para Windows 8 e Windows 8.1 Se você quer instalar o seu Windows através de um pendrive, é necessário que você crie um pendrive bootável. E para estar criando um pendrive bootável, você vai precisar de duas coisas. Primeiro, logicamente, é de uma ISO do Windows 8 ou Windows 8.1. Pode ser Pro, 64, 32 bytes, não importa qual versão. Você vai estar precisando também desse programinha, o USB Maker. Para estar criando esse pendrive bootável, você vai precisar de um pendrive de 4 GB, acima de 4 GB. Esse meu aqui tem 14.4 GB. Você pode ver que ele está vazio. A unidade dele é marcada aqui pela letra G. Então, meu pendrive é o G. E para estar criando esse pendrive bootável, você vai vir aqui na pasta onde está o USB Maker. Vamos dar dois cliques para abrir. Ele vai dar essa mensaginha. Eu vou aceitar. E aqui na tela do programa, eu vou estar escolhendo o meu pendrive, que é o G. Se você escolher outro, normalmente, só as unidades flash, são mostradas lá no programa. Você não vai ver o meu HD, só vai aparecer a letra G. Se você tiver algum outro pendrive conectado ao seu computador, eu recomendo que você retire ele, para não estar apagando os arquivos que você não quer que seja formatado. Só deixa o pendrive que você vai utilizar para fazer o pendrive bootável. Escolhi o G, que é o meu pendrive. Zerash ISO, eu vou achar a ISO do sistema que eu vou fazer. No caso aqui, o Windows 8, mas esse mesmo processo serve para o Windows 8.1. Então, aqui está a minha ISO do Windows 8. Abrir. Eu vou estar também selecionando essas duas opções. Show Copying, mostrar a cópia. E Format Drive, ele vai formatar o pendrive. Após isso, você vai clicar aqui em Create. Vai começar a criação do pendrive. Como esse processo é um pouquinho demorado, eu vou estar dando um pause e voltando assim que estiver quase terminando a criação do pendrive bootável. Então, voltei aqui, estamos quase terminando o processo de criação do pendrive. E está pronto. Ele deu uma mensagem em Windows 8 USB Installer Maker, Task Complete, B-Servitor Revião, Log Test. Significa que o pendrive bootável foi criado com sucesso. Vamos dar um OK aqui. Fechar essa janelinha. E vamos lá conferir no pendrive, se realmente ele foi criado com o pendrive bootável. Como vocês podem ver aqui, já mudou. Meu pendrive com a letra G. 14 GB. Ocupado aqui, 4 GB e pouco. Temos 3 GB e pouco. Temos aqui 11 GB livre. E aqui o símbolo de instalação, né? Indicando que ele é um pendrive bootável. Ele contém a imagem do Windows 8. Vamos estar abrindo aqui para ver. Aqui está o Setup X, né? A pasta boot com todas as... E aqui está incluído já a imagem do Windows 8 para estar instalando o Windows 8. Então, é isso. É assim que se cria um pendrive bootável, para quem estava em dúvida aí. E se você quer saber como está utilizando esse pendrive bootável para estar formatando, instalando, reinstalando o Windows 8 ou 8.1 no seu computador, eu recomendo que você visite essa videoaula que eu vou estar deixando aqui, que é do PH Tutoriais, né? Não é minha essa videoaula. E também tem outro link aqui para um outro site que mostra... Eles vão mostrar como alterar a BIOS, né? A ordem do boot da BIOS. Para USB. Para pendrive. Para você estar usando, utilizando esse pendrive que nós criamos para estar instalando o Windows 8. Lembrando aí que cada BIOS é diferente uma da outra. E... Se você não está conseguindo aí modificar a BIOS do seu computador, entre em contato com os fabricantes do seu computador para estar sabendo aí como alterar a ordem do boot para USB. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, favorita, compartilha. E se você não é inscrito, se inscreva para estar recebendo mais vídeos, mais tutoriais. E até. Falou, galera.